Olá meus amores, bem-vindos de volta ao canal! Mais um vídeo aqui dentro da nossa temporada Páscoa 2022 e hoje nós vamos fazer um passo a passo aí com forma lançamento para Páscoa desse ano utilizando a forma Ovo Tablete Puppet da BWB, lançamento aí para a nossa próxima data comemorativa um produto que foi super tendência no dia das crianças no ano passado, né? É um chocolate inspirado naquele brinquedinho de relaxamento aí, o Puppet Então hoje eu vou dar mais essa dica para vocês e vou passar também o valor sugerido que vocês sempre me pedem, então assiste até o final Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da BWC de Chocolate Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo Já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando também o seu like porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você Então vamos ao que interessa? Roda a vinheta! Então gente, vamos para mais um Fácil Venda para a nossa Páscoa 2022 Hoje a gente vai trabalhar utilizando uma forma que é lançamento da BWB Código dela é o 1305 É uma forma de três partes, né? Com silicone no meio Ideal para quem é iniciante E o nome dessa forma é o Ovo Tablete Puppet tamanho P Existem de outros tamanhos também Esse ovo é aquele ovo inspirado naquele brinquedinho que foi super tendência no ano passado Puppet, né? Principalmente aí entre a garotada Eu já estou com a minha cobertura fracionada ao leite derretido aqui Vocês podem usar o da preferência de vocês E a gente vai precisar também daqueles disquetes coloridos, né? Ou MM Você pode usar o que for da sua preferência E aí a gente vai colocando um a um em cada cavidade Porque como esse é um doce inspirado naquele brinquedinho de relaxamento Que foi uma explosão no ano passado Certamente vai continuar para a Páscoa desse ano também, tá? Então se você está procurando um produto voltado aí para o público infantil Essa é uma das ideias Depois que a gente colocou todos os disquetes aqui Eu venho colocando a minha cobertura por cima, tá vendo? Até a marcação da própria forma E aí a gente vai informar e levar para a geladeira para cristalizar, tá? Como essa forma é uma forma de três partes com silicone no meio Tem como a gente rechear E eu vou mostrar aqui também o passo a passo para vocês Olha Leve para a forma, leve para a geladeira a forma sim Para cima, tá gente? Para o chocolate não descer e não cobrir todo o seu disquete ali Prontinho Já cristalizou Agora sim a gente vai desenformar A gente vem passando a nossa mão por cima, né? Se não soltar de primeira o calor Eu sempre falo aqui para vocês que o calor da nossa mão faz com que o chocolate solte da forma, tá? Só ter um pouquinho de paciência e delicadeza na hora de retirar Prontinho Agora sim eu vou tirar o silicone E aí a gente vai começar a rechear aqui o nosso ovo pop-it Ovo tablet pop-it, né? Lembrando que vocês podem fazer também com chocolate puro Caso você já trabalhe utilizando aí chocolate puro Olha aqui Tá pronto Agora sim a gente vai começar a rechear Eu estou utilizando aqui Nutella pura, tá? Não eu rechei Mas vocês podem utilizar também o recheio da preferência de vocês Esse ovo depois que ele foi recheado Eu pesei ele, ficou com um peso aproximado de 86 gramas Não chegou nem a 100 gramas, tá gente? Ele pesou ali aproximadamente 86 gramas Agora sim eu venho fechando a parte de trás com chocolate também E aí volta para a geladeira, tá? Para cristalizar E a gente finaliza aí o nosso trabalho Prontinho Vou só assentar o chocolate aqui E levar para cristalizar Aqui já está pronto Olha aí, ó Olha que gracinha Uma super ideia para a gente vender agora esse ano Focada no público infantil Lembrando que a gente pode fazer na versão chocolate ao leite E na versão chocolate branco também Mesmo processo, tá? Leva para cristalizar com a forma virada para cima Para o chocolate não descer e não cobrir todo o seu confete E aí está pronto Simone, qual o valor sugerido para esse tipo de produto? Valor sugerido entre 10 a 12 reais Já embalado Lembrando que preço é regional Verifiquem o seu custo Para você não precificar de forma errada E acabar levando um prejuízo É isso, meus amores Até a próxima É isso, gente Como vocês viram, o passo a passo Bem fácil, né? Principalmente aí Quem vai encarar a Páscoa pela primeira vez Investir, né? Para fazer uma renda extra Na melhor época do ano que tem Para a gente ganhar dinheiro dentro da confeitaria Lembrando que vocês podem fazer esse produto Tanto utilizando cobertura fracionada Quanto o chocolate puro, né? Caso você já trabalhe aí no seu dia a dia Com chocolate Com produção, né? De chocolate puro Espero que vocês tenham gostado de mais Essa dica aqui do canal Se ficou alguma dúvida Ou você tem alguma outra sugestão de vídeos Que você queira ver por aqui Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários Ou então me chama nas minhas redes sociais Primeiro o Instagram Que é o arroba blessedchocolates Lá todos os dias eu estou em tempo real Seja no feed quanto nos stories E eu falo com vocês lá pelo direct também Vou deixar aqui embaixo também para vocês O meu Facebook Que é o Blessed Chocolates Artesanais Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho Do meu cotidiano Então vai lá, segue, curte, acompanha Que também é tudo em tempo real Muito obrigada mais uma vez, gente Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau